Dá-lhe, meu consagrado, manda ver! Segura! E a partir desse momento a gente começa a gravar nosso CD ao vivo, aqui no Poet Show. As melhores conjunilas, meu irmão! Na moral! Supremo! Saudade! Saudade! Aí abraçando os amigos lá no Pop Saudade. Amigo com a gente aí, meu irmão! Pra queza força! Grande abraço aí, meu irmão! Chega junto, chega junto aí! Galera, o GTP já chegando junto! Os amigos aí da pedreira! É o parceiro Sassá e Dona Comitiva aí, meu irmão! É o parceiro Paulo, o GTP também aí, Paulo! Para Rosário! Rosário! É lembro-me do riso que na mente está guardado É lembro o seu amor que no peito está trancado Sinto saudade do corpo quente que me deixava suado Minha vida é só você Na distância posso dizer Sinto saudade Só posso te encontrar Quando? Quando Deus quiser É o aniversário do Sassá, hoje é? E nada é feito da fraqueza força E aí, Sassá? Você será minha mulher Tudo por tua conta, meu irmão! Quando você quiser Um abraço pra toda a galera do Depósito do Xande Nossa amiga Samara Barroso, a Anny DJ Welly do Gasolina O Alex Refrigerações também aqui com a gente Muito obrigado, hein? Galera, chega junto! Hoje pra curtir Mauro, o som retrô E o nosso supremo som do amor Recordando pra você, meu irmão! Estou morrendo de saudade Já não suporto a solidão É muito grande a vontade Aí abraçando o nosso parceiro Andrezinho Do ar-condicionado E o Edson Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não tinha Os amigos aí da Help Refrigeração Meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, por favor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, por favor Nosso parceiro Gleigson Também a Rita Aqui com a gente Hoje recordando os melhores Aqui pelo Põe Show Alô Gleigson Um abraço aí, meu irmão Estou morrendo de saudade Já não suporto a solidão É muito grande a vontade É muito grande a vontade De ter você no coração Vem! Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem, meu amor Vem matar o meu desejo Quanto tempo eu não te vejo Vem! Vem, por favor Aí aproveitando esse espaço Pra agradecer a galera Do Mauro Som Retrou, meu irmão E parabenizar O meu parceiro Mauro E toda a sua equipe aí Pela ousadia, viu? Mauro Som Retrou Chegando, colocando no vinil Pra galera Pode crer É muito grande a vontade Alô Silvinho! De ter você no coração Segura aí, meu irmão! Meu parceiro, o Bacurauzinho Do Cineral É que o Bacurauzinho Tá endoidando hoje, olha E aí, Bacurau! Muito shopping! Eu vou te contar O que aconteceu Foi me apaixonar Foi para os carinhos seus Tenho que mudar Vou pra me aprender Vou deixar de te amar Eu hei de te esquecer Chega de sofrer E o nosso parceiro Heraldo Cineral aqui com a gente Olá, Heraldo! Um abraço! Eu te amava tanto Eu te amava Eu te dei o meu calor Pode crer Derramei o meu pranto Chorei por teu amor Mas eu vou mudar Eu já te senti Em vez de chorar Eu vou é só rir Olha meu parceiro Jorge Jorge Dançarino Hoje o cara tá dando um berço Aí, olha Já tá virando a bruxa ali por cima Olha, meu irmão Pelo amor de Deus Hoje ele vai tacar fogo No pão de churro Eu vou te contar O que me aconteceu Me apaixonar Foi para os carinhos seus Tenho que mudar Vou pra me aprender Vou deixar de te amar Eu hei de te esquecer Chega de sofrer Eu te amava tanto Eu te dei o meu calor Derramei o meu pranto Eu dei por teu amor Mas eu vou mudar Eu já te senti Você venha Venha para mim Quero que você me abrace Me abrace apertado Posso te torturar hoje Pode me torturar, amor Vou te torturar na cama hoje Com seus beijos e abraço, amor Alô, Leandro! Minha amiga Cláudia, favorita Casal favorito aqui com a gente Amor Lene das favoritas também Obrigado, Lene! Com seus beijos e abraço, amor Que eu não vou me incomodar Aí, Marcelino! Sinto como um pássaro Quando quer voar Sinto livre e solta, amor Com você ao me fechar Pode me torturar, amor Pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor Que eu não vou me incomodar Pode me torturar, amor Pode me torturar Com seus beijos e abraço, amor Que eu não vou me incomodar Dá-lhe, Juninho! Tudo que você quer, eu vou comprar Olha só! Tudo que você quer, eu vou procurar Nossa amiga Vanessa aqui com a gente Tudo que você quer, eu vou achar Aham! E aí! Um jeito bonitinho de te amar Mete o ficha, mete o ficha! Tudo que você quer, eu vou comprar Tudo que você quer, eu vou procurar Gravando ao vivo, meu irmão! Tudo que você quer, eu vou achar Aham! Um jeito bonitinho de te amar Vem amor, não deixa eu sozinho Quero sim te dar meu carinho Se você, meu bem, me deixar Acho um outro jeito de te amar Tudo que você quer, eu vou comprar Tudo que você quer, eu vou comprar Tudo que você quer, eu vou achar Aham! Um jeito bonitinho de te amar Vem amor, não deixa eu sozinho Olha, avisando também que hoje é aniversário do Sassá GDB E o nosso parceiro Paulo Se você, meu bem, me deixar Irmão, pelo amor de Deus Achou um outro jeito de te amar Vai, DJ Jolinho! Flash! Flash! Olha! Flash! Flash! Olha! Flash Reggae! Olha! Uma maneira gostosa de se recordar Eu serei capaz até de chorar Se você disser que não me quer mais Olha só! Eu serei capaz até de morrer Se você disser que não me quer mais E o parceiro Ronaldo dá pra China Ele dá valor nesse som, meu irmão E você não pode Qual é o som? Me deixar assim É sineral, meu amor Sem seu amor eu me sinto mal Você me sacode Faz parte de mim De mim Olha! 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 Eu serei capaz até de chorar Se você disser que não me quer mais Eu serei capaz até de morrer Se você disser que não me quer mais O nosso amor é especial Olha! Essa música vai especialmente Pela nossa amiga Samy Me deixar assim Alô, Samy Assim Sem seu amor Eu me sinto mal Alô, Jorge! Você me sacode E aí, Jorge? Faz parte de mim Olha! O serrote hoje tá molado dos dois lados, viu? Agora a gente vai curtir a saudade gostosa, meu irmão Chega junto dela e puxa pro salão Ela tá afim de dançar Se você fosse por mim Não estaria chorando esse franto que em seu rosto rola Saudade Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Me entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Eu me enganei Você brincou com os meus sentimentos e depois parti E agora tem você Só na mão, né? Querendo que eu lhe aceite outra vez Como é que é? Pra você novamente me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não, agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Jorge da Pedreira Não estaria chorando esse franto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Equipe GDP Todo o meu carinho Equipe GDP Saudade Me entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Gleison e Glaucia O casal G e G do som do amor Pra você novamente Me fazer de trouxa E aí, Gleison! Como você fez Miga amiga Glaucia, também com a G Mas a Gleison Só pra recordar assim, olha Gravando ao vivo no Poichão Bora, Bacurauzinho Bora recordar, meu irmão Bora que o Juninho tá na área Vejo em ti A paz que eu perdi Olha-me Pra mim poder sofrer Sei que só com teus carinhos Posso esquecer O que sofri Descobri que tu nasceu pra mim Só a ti Só a ti Eu quero ver e ouvir Desta vez vou ser feliz Ouça-me, minha Nathalie Saudade gostosa, cara Saudade de pai d'égua aqui no Supremo Meu irmão Não me faças mais sofrer Não me faças sofrer Só vivo pra te querer Não te esqueças mais de mim Vem, minha Nathalie Vem, minha Nathalie Vem, minha Nathalie Vem, minha Nathalie Vem abraçando meu parceiro Rodrigo da produção aí do Mauro Som Alô, meu fofinho E aí, Rodrigão É o Rodriguete É o parceiro Wander Tolosa Toda comitiva aí da família Tolosa, meu irmão Grande abraço, hein Cê sabe que é nós Sempre nós Sempre Não me faças mais sofrer Só vivo pra te querer Não te esqueças mais de mim Vem, minha Nathalie Oh, Nathalie Oh, Nathalie Se eu te pego hoje, Nathalie Aqui no Point Show A gente ia dançar muito, Nathalie Muito Olha só A gente ia dançar muito, Nathalie 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 Quanto tempo eu estou aqui Esperando por você, meu bem Meu amor, eu nunca mais sorri Te chamo tanto e você não me lembra Abraçando os amigos da conveniência, Xande Amigo agente, muito obrigado, hein? Valeu! Pode votar quando quiser Eu sei que você tem a chave do meu coração Eu sei que você tem a chave do meu coração Quero saber da sua decisão Pra acabar com a minha solidão Aí a gente quer abraçar a galera da família Taz na pista oficial Meu parceiro QRA de Taz O cara que dá valor no trabalho do consagrado Do Michel, do DJ Duda O cara que dá valor no sinal Alô Taz, sente o clima aí, ó A maior equipe de aplicativo está aqui Taz na pista oficial Fechados com o Supremo, meu irmão Um abraço do Juninho aí, ó Quanto tempo eu estou aqui Esperando por você, meu bem Meu amor, eu nunca mais sorri Me chamo tanto e você É nosso parceiro Renan Guagês Você tem porque não quer Pode votar quando quiser Eu sei que você tem a chave do meu coração Quero saber da sua decisão Pra acabar com a minha solidão Saudade gostosa, meu irmão Eu sei que você tem a chave do meu coração Quero saber da sua decisão Pra acabar com a minha solidão Dá-lhe, Juninho! E aí, M, tá aqui! Oh, meu amor, não vais embora Vê a vida quando chora Vê que triste essa canção Hein, meu parceiro? Simão Gineral Bora, Simão! Não, eu te peço Fica o século já Pois a dor que agora sentes Só se esquece no perdão Ah, minha amada me perdoa Pois embora ainda te doa A tristeza que causei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei Eu te suplico, não destruas Tantas coisas que são tuas Tantas coisas que são tuas Por um mal que já paguei Ô, Supremo A minha amada se soubesse A gente vai tocando aquele baile Só na manha pra você, cara Só na manha, vai Que ao chorar te faço eu E aí, Rafael, saudade Se você não assiste No momento Todo arrependimento Olha, Nanda Cinerá Tô tudo em triste Irmão, pelo amor de Deus Aforra, meu irmão Se tu soubesse Como é triste Eu saber que tu partiste Sem sequer dizer adeus Nosso parceiro Gererê nas margantes aí Olha o Gererê Saudade pra recordar, meu irmão Segura aí, ó A gente vai recordando aquele baile Pra você dançar garradinho, hein, cara Na moral, assim, olha aí, ó A casa tão pequena Já morou felicidade Era aqui o meu encontro Era aqui minha amizade No outro lado eu avistava A menina na calçada Quando eu vinha do colégio Um sorriso ela me dava E a tarde, às cinco horas Eu chegava ao portão E ela vinha lentamente sorridente E pediu uma canção Gleison E naquele meu encontro Cláusia E a Gleice Buscava o meu violão E ela encorra o meu ombro Cinco com o mamute Pra ouvir nossa canção Olha aqui Preste atenção Esta é a nossa canção E a tarde, às cinco horas Eu chegava ao portão E ela vinha lentamente sorridente Ela vinha Me pediu uma canção E naquele mesmo instante Buscava o meu violão E ela encosta bem meu ombro Pra ouvir nossa canção Assim, olha Olha aqui Preste atenção Preste bem atenção Esta é a nossa canção É parceiro Rione Lá do Búfalo do Marajó Alô Rione Hoje ele está Aqui no Show do Supremo Hoje ele veio Limpar os ouvidos Não é meu parceiro? Seja bem-vindo, hein? Grande Rione Vai dizer Juninho Vamos sim, vamos sim Vamos recordar Aí, Sassada Pedreira Galera GDP Alão Paulo Ficha, meu irmão Não tenha vergonha De chorar perto do mundo Por quê? Pois eu sou o seu melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida é mesmo assim Sei que eu posso até chorar contigo Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu Nosso parceiro Vedita Ele que é o rei do Tola, meu irmão Falei com a gente Olha o Vedita Sou eu Tu ouviram tu fazer um pixi Sou eu Sou eu Eu vou te contar um segredo O seu verdadeiro amor sou eu Alô, Põe de Show! Não peça a pena Não sou ninguém Pra perdoar Quando a gente ama A gente esquece Todo esse carinho Que guardei A ele é seu O amor Seu céu Vem Quem te merece Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem te ama Viu? Sou eu Meu parceiro Irão, o rei do suíno E a primeira dama, Jéssica Sou eu Tá dele! Alô, Irão! E aí, meu parceiro? Sou eu Ele sentou do lado da mesa do aniversário Olha, a ladrão E aí, meu parceiro Irão, o rei do suíno Minha amiga Amadá e as meninas do Zap Zap aí com a gente Alô, Amadá! As meninas do Zap Zap voltaram com força total Sou ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu Quem te ama sou eu Sou eu Não adianta você se iludir por aí, viu? Quem te ama Sou eu Pode crer Sou eu Quem é o consagrado, hein? Sou eu Aí o Apolo fala pro Mamute agora O seu verdadeiro amor sou eu Teve até troca de olhares agora, olha mesmo Olha o Hélito, Cazulina Olha no telão aí, cacetei Passa os palmas aí, ó Quando a gente se encontra Tanta coisa passa no meu pensamento Tanta paz no seu sorriso Que é tudo que eu quero e mais preciso DJ Juninho consagrado, aqui A gente vai gravando na categoria, na manhã E você sorrindo diz Que a gente pode ainda fazer bem melhor E aí, milionária! Me diz que isso tudo É tão lindo Jaque do Bengola Que lembra um filme Tão antigo Um beijo, amor E aí você vem e me dá um beijo Desse jeito eu ainda acabo louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco Que eu nem sei se no meu peito cabe mais Eu nem sei se no meu peito cabe mais Que eu nem sei sim Que eu nem sei de que esse amor Pode ser capaz A gente te abraça com o maior carinho A nossa equipe de produção Essa equipe maravilhosa Que sempre dá o seu melhor Aí pro Seneral se apresentar de uma forma Pai d'égua, cara Alô, Emitec, alô, Madison Alô, Michael Alô, Marcelinho Produção em geral, meu irmão Que lembra um filme tão antigo E aí você vem e me dá um beijo Só tem ciumento nesse sideral Alô, Paulo Desse jeito eu ainda cago louco Tanto espaço pra esse amor é muito pouco O ciúme desse consagrado Que nem sei se no meu peito cabe em paz Consagrado Mais uma da categoria, meu irmão Hoje eu tava lá em casa sozinho assim, ó Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Aí eu lembrei daquele bom brilzão Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito um suporo O amor precisando sair E nas mãos? Nas mãos um nervoso E o choro querendo explodir 3, 2, 1, vai! Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não fale O filhão de borboleta O filhão de borboleta Ó, filhão de borboleta O filhão de borboleta O cachete Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Nos poucos caminhos Que tive que andar Na triste saudade Que pere e mata Naquele abraço Que eu não pude dar Olha, gente, sexta-feira, Cineral no Caribe Show Junto com o cantor Alanzinho, viu? E a participação do DJ J. Saudade por lá, meu irmão E nos camiseiros, seu perfume gostoso Ainda assim, sábado tem quarta do curtume Lá na terra firme Domingo, Ponte das Flores Vai no setor Segunda-feira, ela viajou Eu rolo na cama Sem saber se você vai mudar Por isso eu lhe peço que venha depressa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Dos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar Por isso eu lhe peço que venha depressa A gente também comemorando hoje Aniversário da nossa amiga Barbie A Barbie Charmosinha, cara Aniversariando hoje Só pra recordar, olha aí Foi uma história Uma história que ficou por terminar Saudade Saudade A mentira que acabou por se tornar Verdade Saudade O problema é que apesar de não querer Eu te amo E até sabendo que você não tem Eu te espero Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver Eu não esqueço de você Nem você de mim Eu sei E sei que nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de De quem? Saudade Saudade E aí, poichão! Você foi a brincadeira que virou Loucura Foi o caso Passageiro que durou Mais tempo Foi uma história Uma história que ficou por terminar Saudade A gente gravando ao vivo no pão de chão, meu irmão A mentira que acabou por se tornar Verdade Só tem um problema O problema é que apesar de não querer Eu te amo Olha só Já fiz tudo que pude Desistir De te perder E até sabendo que você não tem Eu te espero Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor pra ser feliz E pra viver Eu não consigo te esquecer Não esqueço de você E você? Nem você de mim E aí, Jaque do Ben-Gó Dizem que nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Se você quiser tentar Eu estou aqui E esse é o sineral Saudade Segura a ponta e show! Sos no a cor produto Júnior Vai ser tão bom te encontrar outra vez Meu coração já sorri novamente Um novo sol vai brilhar pra nós dois Céu só de estrelas e um luar depois Abraça-me, amor, abraça-me Não sei mais viver sem você Me deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois Abraça-me, amor, abraça-me, amor, abraça-me Não sei mais viver sem você E me deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois Abraça-me, amor Nem a distância me fez desistir E aí, Rione? Sonho contigo Cadê o Tiago Júnior ainda? Alô, Tiago! Um abraço, meu irmão! Vejo seus olhos olhando no sul Meu lar, jamais me diga bem Agora me abraça, vai Abraça-me, amor, abraça-me Não sei mais viver sem você Me deixe, amor, que o tempo não passe pra nós dois Me abraça Abraça-me Esse teu abraço é uma coisa de louco, viu? Olha só! Segura, põe, chão! Há quanto tempo Você já não está Mais dividindo as coisas comigo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor brincou comigo Coisa de louco Você Você não sai da minha cabeça Mais um CD ao vivo do Consagrado, meu irmão! Coisa de louco Esses CDs são coisa de louco, viu, cara? Como você fez a minha cabeça Andando na rua De gente Toda essa gente parece você Consagrado DJ Jundílio No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você E esse Sineral, meu irmão? Coisa de louco É coisa de louco, cara! Você não sai da minha cabeça Sineral! Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Aniversário do parceiro Sassá GVP A nossa charmosinha também Nossa Barbie charmosinha E o Jorge dançarino, cara! Jorge da pedreira Hoje vai ter muito bolo Hoje eu coloco o dedo No redondo do Jorge, meu irmão Só pra saber se é doce Andando na rua Redondo é o bolo No meio de gente Toda essa gente parece você E aí, Simão? No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra você E aí, Bacunalzinho da Valor, meu irmão? É coisa de louco Você Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Nossa, o Marcelo Andressi O Henrique, a Lorena Também a Lilia E o Betinho Vai com a gente Galera aí pelo camarote Na moral, meu irmão Você não sai da minha cabeça E aí, Putichão! E aí, Putichão! Pra dançar, meu irmão! Amo a beleza dos teus olhos Amo o teu jeitinho encantador Amo esse teu lindo sorriso Esse charme, essa beleza Que aumenta o meu amor Tu amor Tu amor Tu, 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 tu amor Amo a doçura dos teus olhos Amo a luz que brilha em seu olhar Amo o teu jeitinho delicado Quem deixa apaixonado Com vontade de cantar Eu vou te dizer Ela é tímida Você é muito tímida Tímida Muito tímida Tímida, tímida A última que me disse que era tímida Meu amor Fiquei três dias no soro, meu irmão Mas você é muito tímida Tímida Muito tímida Tímida, tímida É que eu desidratei, esse irmão Meu amor Amo a sua sensibilidade Adoro o sabor do seu batom Amo essa pele tão macia Esse corpo que arrepia Quando sente a minha mão Mas você é muito tímida Tímida Muito tímida Tímida, tímida Muito tímida Meu amor Aí a gente chega junto no pão de show, cara Mas você é Vem pra tocar aquele baile pra você Que você dá valor, hein? Tímida Pode crer Muito tímida Tímida, tímida Muito tímida Som do amor Segura aí, pão de show Alô, galera da saudade Cadê ela, hein? Já tá aí? Ei, menina Olha só Você me deixa louco, me alucina É muita onda Eu queria provar teu sabor Me faz de gato sapato Mas por favor Sineral Quero Me contamina Me faz sonhar um sonho acordado Me carrega em teus braços que eu sou Nemém me bota no colo Me enche de amor Me vira do avesso Uhul Me vira do avesso Acende um desejo É o nosso parceiro O gerente O gerente O passado, é E me enrosca todo em você Depois me leva à loucura E sem Lá de vigia, meu irmão Eu quero Pode crer Depois me envolve com teu sorriso Fecha a porta do mundo E depois Eu jogo tudo pro alto Só deixo nós dois Me vira do avesso Uhul Me vira do avesso Menina Uhul Me joga o pente E não me faz Esquisar meu Bora, Paulo Bora, Zazá Galera, GDP Entra, mistra Diz o corpo inteiro Apaga esse fogo Que eu trago na alma Me aquece devagar Me acalma Me mata, mas me faz Elirar Equipe ZDV Saudade A original da pedreira Vida do avesso Menina Segura meu irmão Saudade no paixão Acende um desejo Vamos te crer Mistura no calor do teu beijo E me enrosca todo em você Depois me leva a loucura e sente prazer Me vira do avesso, menina Me vira do avesso Alguma menina já te virou do avesso, Paulo Me joga o feitiço Olha o nome dela, Paulo Segredo, segredo Minha correnta me escraviza o corpo inteiro Apaga esse fogo Que eu trago na alma Me aquece devagar Me acalma Me mata, mas me faz Elirar Segura o pente Égua, meu irmão Mete ficha Que tá só o filé Nem bem liguei o rádio Então tocou Uma canção Que o tempo em algum lugar deixou Vai dar mole Histórias quase sempre São sonhos de cor Seu rosto em cada estrela E alguém cantando amor Passeios pela tarde Sessão das seis O Supremo E quando a luz apaga Beijos outra vez Andando de mãos dadas E aí, Cláudia Ela e o Gleison Casal GG Beijão do Juninho, hein? Fechei os olhos esperando pelo fim E de repente E de repente Ouvi você chamar por mim Sonhos não são sonhos Se você nunca me deu Momentos de amor Momentos de amor Com certeza a gente vai abraçando a galera do Mauro Som Retro E parabenizando o Mauro e toda a sua equipe Pela ousadia A aparelagem chega tocando no vinil, meu irmão Passeios pela tarde Em revés Sessão das seis Nosso vinho E quando a luz apaga Beijos outra vez E o Rafael, saudade já por ali também Andando de mãos Romântico Meu coração Como na letra da canção Fechei os olhos esperando pelo fim E de repente Ouvi você chamar por mim Sonhos não são sonhos Se você nunca me deu Momentos de amor Momentos de amor Momentos de amor Dá-lhe Juninho! Segura a ponte! Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo Sem ninguém E aí, Bacurau, Jinho! Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém ia perguntar Com quem eu falei E no terceiro dia Meus amigos Eu procurei Me lembrava Supremo No quarto dia sem você O que eu aprendi Nem eu mesmo Acreditei Minha vida Eu quero te ver Abraçando o parceiro Betinho Dos talibãs E um caminhão Com a gente, meu irmão Falou, Betinho! Um abraço aí, garoto! E o som do amor Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Tudo errado Sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Não fico nenhum dia mais Aqui sem você E se você me ama Eu sei Vai me entender Eu preciso De você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver Sem você Sem você Aí abraçando a galera Sem você Eu sei Não fico nenhum dia mais Não fico nenhum dia mais Aqui sem você Não fico nenhum dia mais Não fico nenhum dia mais Não fico nenhum dia mais Acontece que eu Acontece que eu não vou me prejudicar Menos motivação Tinha ido até mesmo A sua extremação Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora oito canto Outra data pra poder se enterrar Se essa porra Se essa porra porém fosse de manhã Eu iria a esse ato de piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui me divertir no velório Mas você também podia marcar É meu parceiro Rosário do Pões Show Alô Rosário Mas você também podia marcar Outra hora Legal do Pões Nada pra poder se enterrar DJ Juninho Consagrado Tocando na medida certa pra você Só na qualidade Só na manha da aranha Vamos lá Se essa porra porém fosse de manhã Eu iria a esse ato de piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui me divertir no velório Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora oito canto Outra data pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diz meu bem Onde foi que errei Alô meu bem Diz Se fiz algo errado Diz Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim outra vez E eu Eu não mereço castigo Nosso parceiro Nosso parceiro birubiro O parceiro dodô do tacacá Do dodô com a gente também Eu não mereço castigo Viver sem Deus Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo Segura Com certeza mais um CD ao vivo Do Juninho Consagrado Aqui no Pachão A tua volta é incerta Abre a porta pra ela entrar Meu irmão Mas deixarei a porta aberta DJ Juninho Consagrado Se você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Viver sem você Viver sem você Eu não consigo DJ Juninho O Consagrado Já já você vai curtir aí O som do novo Mauro O som retrô, meu irmão Só no vinil Já já E a volta dela, meu irmão A sua volta é incerta O parceiro cabinho do rock Também com a gente Alô cabinho Um abraço aí, meu irmão Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Décimo abraço do Sassá já Sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo Consagrado É mais um dia Que se passa É mais um dia Que fico sem você Um novo amanhecer Um novo nascer do sol E na janela Da minha janela As pessoas passam felizes E a minha felicidade E a minha felicidade Mora longe DJ Mamute Sentimento Sentimento Tu é sincero Mas ela não entende E ainda me machuca Sentimento Tu é sincero Mas ela não entende Ela não entende Ela não entende E ainda me machuca Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Na madrugada Em uma rua triste Estou eu a caminhar Se você não vem Vou te procurar Quero esse beijo gostoso Na luz do luar Um beijo amor Tenho um coração Todo pra te dar Vivo sonhando Acordado Querendo te amar Tem feitiço Tem feitiço No seu beijo Tem até mel Tem mel no seu olhar Que me mata De desejo Desejo Não pode esperar Se você não vem Agora Uma solidão Me devora Meu amor Meu bem querer Tem feitiço No seu beijo Tem mel No seu olhar Que me mata De desejo Desejo Não pode esperar Se você não Vem agora Uma solidão Me devora Uma solidão Me devora Meu amor Meu bem querer A noite se foi O sol começa a brilhar Eu sozinho aqui Sempre Sempre a esperar Você E não vem Vem, vem pra mim Não me deixe triste Assim Vem, vem pra mim Vem pra mim Se você Minha vida é tão E aí, Rui Liguei Liguei pra você Só de boa Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem Vem pra mim Olha, está com a gente também Nosso parceiro Rui Dos cavajestes aí, meu irmão Alô, Rui Um abraço Vem pra mim Sempre a esperar Aí, Thiago Júnior E não vem Vem, vem pra mim Tempo genigma Não me deixe triste Vem, vem pra mim Sem você Alô, Rui Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Sineral Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem Vem, vem pra mim Não me deixe triste Assim Vem, vem pra mim Sem você Minha vida é tão Ruim Vem, vem pra mim Não me deixe triste Aí, abraçando também Meu parceiro DJ Marcelo Experiente Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não vai em nenhum lugar Sempre Esse é Manto de você Sem você não sei viver E você Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra Em meu lugar A você me dediquei E meu amor Te entreguei Você já se apaixonou Pela sua amiga, cara? Minha amiga Eu te amo ainda, viu? Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra Em meu lugar A você me dediquei E meu amor, eu te entreguei E meu amor, eu te entreguei E meu amor, eu te entreguei Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Tem música suave As nossas preferidas Como é que é? Nessa primeira noite Quero esquecer E meu amor, eu te entreguei E meu amor, eu te entreguei De desejo Ele é a primeiríssima dama Aí na moral O experiente da saudade E te amar E aí, ponte show Só está faltando você chegar Vida amiga Cláudia Milionária E a Jaque do Bengola E o Ronaldo da Brantilha Aí Jaque, mais um CD Pra te ouvir lá Parceiro gerente almoçado A galera de vigia Vai com a gente, meu irmão Um abraço, hein Esse é brabo O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo Desejo louco De te amar E o que que falta, Sassá? Só está faltando Ela chegar Só está faltando Você chegar DJ Juninho O consagrado Este seu corpo Menino Cheiroso e gostoso Me deixou louco Aí após essa tem Mauro Som retrô Pra galera Tocando aquela saudade Gostosa No vinil, meu irmão Dos pontos sensíveis Eu posso sentir Isso aí é meu Me desejo excluindo E começo Ouvir Até o Mauro Já chegou O Mauro Já Você que me pede Insiste Que eu continue Eu entro no jogo Você retribui Me entrego inteiro E sem preconceito nenhum Me completo no seu corpo Somos dois em um Abraçando o parceiro Empresário Adriano Juntamente com o Adriele Hoje vieram curtir Mauro Som retrô E Sideral Aqui no Buixão Um abraço Deixe seu corpo Em um guia Alô, Jorge Que eu sou gostoso Alô, Jorge Me deixou louco É impossível esquecer Nos pontos sensíveis Que eu encontro Eu posso sentir Eu quero ouvir Ouvir Aniversário da Barbie Charmosinha Você que me pede Insiste E eu continuo Pega hoje É serrote pra todo lado Eu entro no jogo Você retribui Me entrego inteiro E sem preconceito nenhum Me completo no seu corpo Somos dois em um Você que me pede Insiste E eu continuo Eu entro no jogo Você retribui Nosso parceiro Gary Empresário Da casa da coxinha Meu irmão E sem preconceito nenhum Alô, DJ Tudo certo aí, meu irmão? Me completo no seu corpo Alô, Rafael Tudo certinho aí? Somos dois em um Mais uma Se não tiver tudo ok Tu me fala aí, caceteiro Meu parceiro André Também gostei Jalandré Ele é a primeiríssima dama Cheiroso e gostoso E aí, Rafael? Tudo certinho? Primeiramente, antes de passar a bola aí pro Rafael Eu quero parabenizar toda a família Mauro Som Retro Que com certeza Está aí com essa aparelhagem belíssima E eu particularmente sou suspeito pra falar Porque eu sou muito próximo do DJ Mauro Mas eu quero dizer pra vocês Galera do Mauro Som Que estão de parabéns, viu? Parabéns pela coragem Pela ousadia De trazer uma aparelhagem no formato Retro E principalmente Uma aparelhagem que toca A essência verdadeira da saudade E a gente respeita muito isso Porque é no vinil E não é qualquer aparelhagem que toca no vinil Então, parabéns Pra toda a galera do Mauro Som Eu queria pedir pra todos que estão aqui Uma salva de palmas pro Mauro Som Retro A aparelhagem que chegou tocando no vinil Representando verdadeiramente O baile da saudade original Então, meus parabéns aí Galera do Mauro Som Alô DJ Rafael Prazer tocar do teu lado, caceteiro Mete ficha aí